Música Olá, estamos dando início ao primeiro Filhos Itaú de 2020. E como estão as suas finanças? Ainda pagando os presentes de Natal das crianças? Fez reserva para a compra do material escolar? Pois é, se planejar, controlar toda essa conta aí na família não é fácil. Por isso que é fundamental a gente saber usar melhor esse dinheiro, como vai controlar esses gastos para chegar no final do ano, pelo menos começar o ano também, sem dívida, conseguindo usar melhor o dinheiro. Por isso que hoje o nosso programa, o tema é Planejamento Financeiro Familiar. Um tema super importante para você que quer algumas dicas sobre como usar melhor o seu orçamento doméstico para poder controlar melhor os gastos e fazer melhores gastos. Afinal, vive melhor quem gasta melhor. Verdade, quem tem também para gastar, né? E olha só, a gente vai querer contar também com a participação de você aí de casa, você é internauta, pode mandar sua mensagem para o Facebook, pode mandar sua mensagem também para o nosso WhatsApp que está aí no seu vídeo, vai já aparecer. O programa é ao vivo e você pode contar sua história também, mandar mensagem e também tirar as dúvidas, ou as dívidas. Tirar dúvidas sobre como tirar as dívidas. E a gente tem aqui também uma especialista, também tem histórias de famílias que conseguiram sair do vermelho a muito custo também, não é fácil não. Exatamente. E a gente vai apresentar agora. Então, temos aqui primeiramente Roberta Veras, que é terapeuta e educadora financeira. Obrigada, Roberta, pela tua participação aqui no Filhos e Tal. Bom dia, é um prazer estar aqui, espero conseguir ajudar a todos aqueles que têm dúvidas, esclarecer, tornar esse tema financeiro tão polêmico e uma coisa simples e que a pessoa deve, sim, introduzi-lo no seu dia a dia, num planejamento familiar. Verdade, isso é. E a gente está aqui também com a Selma Trindade, ela que é diretora do Departamento Geral de Distritos da SEMED. A gente quer agradecer a presença da Selma aqui, porque ela vai falar para a gente de um tema super importante, uma novidade maravilhosa da Base Nacional Comum Curricular, que é a implementação da educação financeira nas escolas de ensino infantil e fundamental. Selma, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço. Para mim, em nome da secretária, a professora Cátia Helena, é um privilégio estar aqui para esclarecermos como é que a SEMED está se organizando para esse ano de 2020. Que bom, isso é uma boa notícia. Todos nós precisamos desse tipo de disciplina nas escolas. Eu fiquei super empolgada no passado, quando eu soube que isso seria implementado, até porque eu sempre trabalhei a educação financeira com o meu filho. Desde pequeno, eu dava mesada para ele, ensinando exatamente para que ele pudesse controlar melhor os gastos na vida adulta. E acredito que deu certo. Depois eu conto para vocês exatamente como é que eu fiz. Mas eu fiquei muito empolgada com essa questão educacional. Então, eu queria começar aqui com a Selma, perguntando exatamente como é que a secretaria se planejou, preparou os seus professores para fazer essa introdução da educação financeira nas escolas. Verdade. Primeiro, esse é um tema que não é somente de hoje. É importante que isso esclareça. E eu não posso aqui deixar de enfatizar que nós temos uma lei de 2013, um decreto municipal, sancionado pelo prefeito Arthur, onde institui educação financeira como tema transversal a ser trabalhado nas nossas unidades de ensino. Muito bom. E não só a educação financeira, que é realmente muito importante. A gente percebeu, o Brasil todo, com esse endividamento muito alto, que é importante trazer para a criança da educação infantil, que é a base, que é a base da cidadania. E a secretaria, e eu não posso também deixar de trazer, a Secretaria Municipal de Educação é a terceira maior rede do país. Que legal. Com quase 240 mil alunos. Olha só. Com 15 mil professores. Ou seja, são multiplicadores, né? Exato. Isso que eu ia falar. A gente sabe que uma criança, até mesmo quando tem campanha de trânsito, quando ela fala para o pai, o pai, além de achar linda a criança inteligente também, se preocupando com aquilo que o adulto poderia se preocupar. E a gente sabe que hoje o país passa, não só o Brasil, vários países passam por necessidades e condições financeiras muito precárias, né? A gente também não sabe gastar. Eu te pergunto agora, Roberta, o que é imprescindível, por exemplo, na hora de organizar uma conta? Por exemplo, organizar ali o planejamento familiar, o financeiro que é o mais importante. Primeiramente, você tem que ter o quê? Os teus objetivos muito bem definidos. E isso não só você, mas sim a tua família. A grande questão da educação financeira hoje é que as pessoas não se comunicam. Pais e filhos não se comunicam. E aí fica muito difícil de você falar de educação financeira sozinho. Porque o pai, o provedor, a mãe, não expõe para a família o que ela tem de recurso financeiro. Uma coisa muito interessante também é aquela questão assim, o pai e a mãe trabalham e quer compensar o filho a qualquer custo da ausência da sua presença. E aí isso também causa uma bola de neve de endividamento. Então, a educação financeira vindo com a base das crianças, qual é o grande propósito disso? Que nós tenhamos aí futuras gerações que tenham um cenário de não endividamento como a nossa geração, que é uma geração que ela não tem essa consciência. E é muito claro, eu inclusive participei do projeto Vila Sésamo, implementado aqui há uns anos atrás, 2017. E era muito notório você ver eu fazendo toda a parte de educação financeira com os pais. E aí a criança vinha, tia, mas o papai gastou o meu dinheiro. Então, o que estava acontecendo muito naquela época? Estou falando há dois anos atrás. O filho sendo educado na escola, mas a escola não estava conseguindo atender o objetivo porque o pai não estava com essa consciência em casa. Então, a educação financeira é muito importante que sentido. O pai e a mãe têm que estar em comum acordo com o conceito da escola, senão você não consegue avançar. E a gente tem agora uma reportagem que a Indira fez falando exatamente desse dinheiro que se vai, às vezes, o que você precisa investir no começo do ano, que é de escola, de repente, uma viagem, uma férias, você precisa gastar isso. Mas é difícil você conter, difícil você saber controlar. Mas quem consegue tem mais possibilidade de realizar os seus sonhos, né? E a gente vai conter isso agora. Água, luz, telefone, moradia. Além das contas rotineiras, no início do ano somam-se a estas, as parcelas dos presentes de Natal, matrículas, fardamento e material escolar, além dos impostos sobre propriedade urbana e veicular, os famosos IPTU e IPVA. Os adicionais aumentam até mais 30% o orçamento mensal. Quem vive de salário tem de aprender a dosar o uso do dinheiro e do cartão de crédito para não se endividar. Material escolar, geralmente, eu parcelo, né? Eu compro e parcelo. Aí, uniforme, eu pago mesmo à vista, né? Só o material escolar, que é mais pesado, eu deixo para comprar no cartão. Mesmo somando sua renda do esposo, Tanha diz que não é fácil manter as contas em dia e que o marido prefere deixar com ela a responsabilidade de ajustar tudo. Geralmente, ele deixa tudo na minha mão, né? Ele recebe, ele passa o dinheiro para mim, então eu que administro, né? Eu já somo tudinho, o que vai ser para pagar, o que é para tirar para as nossas despesas de alimentação. Se a gente for sair também com as crianças, tudo isso eu já vou separando, né? Já deixo separado para a gasolina, para os nossos gastos envolvendo tudo, né? Consciente de que planejamento é o segredo para manter o equilíbrio financeiro, Tanha já ensina a sua filha mais velha as primeiras lições para uma vida com menos dificuldades. A gente, geralmente, a gente conversa muito com ela, né? Porque, assim, é principalmente para ela valorizar o que ela tem, né? Para ela já crescer, já não estar desperdiçando as coisas, assim, achar que tudo é fácil. Eu valorizo minha bolacha porque eu não quero desperdiçar, porque eu tenho muita fome. Foi muito divertida. Já é cultural agora, né? A matéria com a Sofia. Sofia, um beijo para você. Muito obrigada pela entrevista. A Sofia estava dizendo que aprende com a mãe dela a valorizar as pequenas coisas. Ela disse que ela valoriza a bolacha dela, né? Porque ela disse que ela não gosta de passar fome. Porque ela estava me contando durante a gravação, que já passou alguns momentos, que teve que limitar algumas coisas. Então, assim, acabou que muitas vezes fica apertado para você comprar o iogurte da criança, alguma coisa que ela queira, de fato, né? Então, ela disse que teve um período que ela não estava conseguindo a bolacha. Então, ela disse, hoje eu valorizo a minha bolacha, porque eu não gosto de passar fome. E eu queria perguntar para a Roberta, exatamente, como é que o pai e a mãe podem, em pequenos gestos, orientar os seus filhos para que eles exatamente saibam valorizar o que eles têm? O gasto, né? O dinheiro. Porque muitas vezes a pessoa acha que dinheiro é dinheiro, né? A criança não tem esse discernimento de saber como é que os pais conseguem aquele dinheiro. Eu tiro isso porque quando eu era pequena era assim. Poxa, o papai recebeu, então eu quero dinheiro para fazer alguma coisa. A gente não tem quando criança esse discernimento. Precisa que alguém realmente nos diga como é que você pode valorizar, dimensionar essa renda. Como é que esse pai e essa mãe pode fazer isso? Graças a ti, você me perguntando isso, parece que passa um filme na minha escola, na minha cabeça, eu lembrando meu pai, conversando conosco. Assim, primeira coisa que um pai e uma mãe, ela deve ter bem claro para si, quais são os seus objetivos e metas de vida. E como pai e mãe, você ter um filho sobre a sua responsabilidade, ter como prioridade dar o seu próprio exemplo. porque isso dá um... A criança, ela consegue se espelhar em alguém, ter alguém. E quando você muda o teu comportamento, a tua forma de conduzir tua vida, automaticamente isso, indiretamente, a criança já percebe. E aí, fazer conversas semanais, explicar o que realmente é o dinheiro, só que dependendo da idade da criança, de uma maneira muito lúdica. Eu tenho que explicar, hoje é muito comum crianças de 5 anos virar para o pai e a mamãe e dizer assim, pai, eu quero. Ah, mas meu filho, eu não tenho dinheiro, mas você tem o cartão de crédito, passa no cartão. Então, nessa hora, uma criança de 5 anos, ela já consegue entender. É o pai sentar, você nunca falar de cima para baixo, você tem que se baixar. Não é, professora? É verdade. Você tem que se baixar, ficar na altura da criança e explicar o que é o dinheiro, o que é o cartão de crédito, sendo que numa linguagem que a criança consiga entender. O grande erro dos pais é dizer assim, não, sim ou não responder nada. Então, isso vai gerando uma série de coisas... Ou o famoso por que não. Agora eu tenho... Por que não e pronto. E pronto. Selma, em relação... Eu estava conversando ontem com um amigo meu, explicando sobre o tema financeiro, o tema do programa e todo mundo se interessa, porque onde toca o dinheiro, dói o bolso ali, você já fica interessado. O que ele falou? Meu filho estudou em escola particular, embora o projeto seja para escolas públicas, meu filho passou a vida inteira estudando em escola particular e ele teve muito problema com isso. Por quê? Quem está numa escola particular, o poder aquisitivo é um pouco melhor. Então, você pode ter um celular, você pode ter um brinquedo melhor, enfim, você pode ter tudo melhor, um livro, viagens, né? E quando você se depara na escola pública, isso quer dizer que o poder aquisitivo é um pouco menor, né? Então, como é que você consegue colocar na cabeça dessas crianças, por exemplo, às vezes elas mudam, migram de escola pública para particular e vice-versa, né? Como é que você explica para uma criança dessa, por exemplo, como é que é a concepção para vocês que agora vão trabalhar com essa disciplina, para poder organizar tudo isso na cabecinha deles? Por exemplo, como não ter esses gastos, como controlar essas compras, como evitar de ter certos objetos, como é que poderia ser isso? Você tocou num assunto muito importante. Na verdade, a nossa clientela, ela já nos proporciona essa vivência, essa experiência. Essas atitudes educativas que a escola trabalha, que o nosso professor, ele já trabalha dentro da sala de aula, porque o que é que acontece hoje? Nós temos metodologias inovadoras. O que é que são essas metodologias inovadoras? São algo de outro mundo? Não. São práticas que deram certo e que a gente traz com uma nova roupagem para atingir o aluno da educação infantil, para atingir o ensino fundamental 1 e 2. Então, a gente tem percebido isso muito forte. Não é à toa que nós avançamos do 21º lugar do índice de educação básica para o 9º. Nós tivemos um crescimento durante esses seis anos, fruto de um trabalho. E a família, esses dois anos, a gente entendeu, a professora Cátia, a Secretaria Municipal de Educação, que a família, ela não está fora desse processo. Ela está dentro desse processo. É por isso que durante esses dois anos, o nosso tema foi família e escola. Todos responsáveis uns pelos outros. E essa grande comunidade educativa, que não passa somente pelo professor, mas pelo padeiro, mas pelo mercadinho que está inserido naquele bairro, essa rede colaborativa, ela é importante. Nós tivemos projetos... A professora citou muito bem... Professora. Nós temos mania de chamar todos. É porque é educadora, né? Olha, gente, deixa eu só... Selma, eu vou pedir para você... Vai completar, vai continuar com a gente aqui, é claro, mas eu tenho que chamar o nosso quadro Fofurices. Que tem a ver... Pois é, gente. O quadro Fofurices, para vocês entenderem, são as crianças que bombam na internet, no Instagram, que são nossas seguidoras. Vocês não se apaixonam. As locais e as famosas, claro, né? É que a gente sempre quer ver as mamães e as crianças. Vamos rodar aí o Fofurices, gente. É interessante falar do Vila Sésamo mesmo, porque o Vila Sésamo foi uma insetiva. Esta semana, a cantora Ivete Sangalo encantou a web ao postar uma foto rara com as filhas Marina e Helena, de um ano e onze meses. As gêmeas esbanjaram fofura combinando um par de tênis corde rosa. Outra mamãe que ganhou elogios nas redes foi a atrista Taverneck, que compartilhou o vídeo contando historinhas com a ajuda de bonecos para a filha Clara Maria dormir. É verdade. Poguí, poguí. Vem aqui. Já a caçula de Eliana, Manuela, de dois anos, esbanjou fofurice em virgem que reza o Pai Nosso segurando uma bíblia infantil. Tava linda mesmo. Que saia do céu. E entre os futuristas locais, a Ana Sofia, de oito meses, que adora brincar na água, e a Soraya Letícia, que ganhou o festinha da Ladybug para comemorar os seus seis aninhos. Tem ainda a linda Elear, de dez meses, nossa seguidora internacional que mora na Suíça, né, Indira? E o Ilker, de nove anos, que aparece com o Pai jogando lixo reciclável que juntam em casa. Na legenda, a mamãe que a Eliana escreveu que para deixar o mundo melhor para ele, tem que ensiná-lo a fazer a sua parte. Pois é, esse nosso quadro para por isso é um dos que eu mais gosto, porque sou fã das criancinhas. Mas a gente quer deixar, então, a Selma concluir o raciocínio dela, que estava falando, explicando para a gente como é que a família é inserida nesse processo. É verdade. E esse ano a gente tem aí fortalecido as nossas creches. Hoje em Manaus tem 20 creches. Fazendo esse trabalho muito próximo da comunidade, dos pais. E a gente tem fortalecido esse trabalho com as professoras, que são professoras de referência das salas. Então, a Secretaria Municipal de Educação entendeu que esse processo de desenvolvimento completo, pleno, integral, do ser humano, ele passa pelo seu processo social, intelectual, emocional, físico. E não tem como introduzir a base nacional comum curricular se não trabalharmos as habilidades e competências dos nossos alunos. E só para concluir, é importante que os nossos alunos entendam não só da questão financeira e econômica, mas que eles se debrucem, que ela traga para eles competência e habilidade com relação ao relacionamento, ao trabalho em equipe, a consciência de que aquilo ali que ele está sendo trabalhado na escola vai interferir na sua vida como um todo. Até porque quando a gente gasta, a gente interfere na família toda. Com certeza. É planejamento financeiro familiar, é isso. Você tem que pensar no todo. Mas a gente vai ter muito para falar sobre isso ainda com a nossa terapeuta financeira, que vai dar altas dicas à Roberta. E a gente ainda vai continuar com a Selma aqui, claro, falando para a gente desse processo educativo, é depois do intervalo. Não perca não, fique aí com a gente. A gente volta. Pois é, estamos de volta com o programa Filhos e Tal. Hoje falando sobre planejamento financeiro familiar, um assunto super importante agora nesse início de ano, para quem quer começar e terminar o ano sem dívidas. E agora a gente está recebendo aqui, complementando o nosso time de entrevistadas, de convidadas, a mamãe Alessandrinho e Silva. Ela que tem o Teodoro e a Alice Luz. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Obrigada, Alessandrinho. Bom, e aí para introduzir o papo aqui com a Aline, para a gente colocar ali no contexto, a gente está falando de educação financeira, de planejamento financeiro familiar, eu queria que você já falasse para a gente como é que você controla os gastos lá na sua casa, se você consegue controlar de acordo com a sua renda. Então, primeiro a gente explana qual a nossa realidade financeira para todos, para o marido, para as crianças, e mesmo que eles sejam pequenos, com 4 e 6 anos de idade, eles já vão compreendendo o valor do dinheiro, a moeda, que se ele gastar com o bombom aqui, ele não vai comprar o brinquedo ali. E aí a gente entrou num programa de educação financeira da própria escola, né? A própria escola trabalha essa questão, então tem um livro, tem apostilas e tem o mural dos sonhos. Então, assim, no começo do ano a gente senta com as crianças, determina sonhos de curto, médio e longo prazo. Esse aqui a gente até trouxe o cofrinho, que é o do médio prazo. Vamos achar o cofrinho. Eu falei que todos os cofrinhos aí, muita gente tinha cofrinho antigamente, né? Sim, e a gente nem planejou. Eu ainda tenho, gente, eu ainda tenho aquele da folgagem. É isso, e aí as crianças vão entendendo ali, quando a gente trabalha também o conceito de sustentabilidade, né? De apostar em brincadeiras coletivas, em brinquedos que nós mesmos possamos construir, né? E aí, introduzindo nessa criança, nas nossas crianças, essa ideia, né? De que dinheiro, ele não dá água, ele não brota e de que a gente precisa ter uma responsabilidade pra esses gastos, né? Nosso primeiro desafio foi equilibrar as contas e a gente aprendeu no programa que você limpar o seu nome, você deixar ali a sua conta positiva, isso também é um sonho. Porque a partir daí a gente pode traçar esses direcionamentos junto com as crianças. Então, esse primeiro sonho você já realizou, né? Agora, uma curiosidade, como é que tá, assim, o comportamento deles mediante tudo isso que eles estão vivendo junto com vocês? Eu entendo que eles estão muito mais reflexivos. Então, eles já compreendem ali aquele tempo. Olha, hoje eu posso comprar um brinquedo. Não, que tal comprar brinquedo X no seu aniversário, pra que a gente possa colocar moeda no cofrinho e aí realizar o sonho de curto prazo? Aí eles ficam, é, talvez, né? Que tal a gente fazer um bolo ao invés de comprar X coisa? Agora, Roberta, ela falou isso pra mim, me deu um insight aqui também, que isso já virou uma cultura. Você já tá incutindo isso aí na criança, né, Selma? Sim. Você já tá mostrando pra ela como é que você precisa viver, com aquele recurso que você tem. Que é o contrário que a gente vive hoje. A gente sempre quer alguma coisa e o pai tem que se rebolar pra dar, né? Então, antes, inclusive, de você chegar, pra ver que não foi nada programado, eu falei exatamente do exemplo do cofrinho, né? E o que que acontece? Isso aí é uma metodologia. Uma das metodologias de educação financeira que a gente tem no mercado é o que? O DATSOP, que tá muito dentro das escolas. É isso. Que eu também sou especialista por eles. E o que que acompanha esse projeto deles? São quatro etapas. Diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Essa fase do diagnóstico, o que que ela é? Você faz uma análise da sua vida financeira. Onde estou? O que que eu preciso reduzir? Você tem a fase do sonhar. Que você define sonhos de curto, médio e longo prazo. Curto prazo até um ano. Médio prazo até dez. Longo prazo acima de dez. Que geralmente a gente coloca o que? Aposentadoria, a compra da casa própria, algo desse gênero. O orçamento, você vai aprender a fazer o teu orçamento, só que como a mãe muito bem colocou. Você vai introduzir no teu orçamento os teus sonhos. Qual é a grande diferença que a educação financeira ela vem ensinar de uma maneira mais tranquila e até lúdica pra família? Você primeiro tem que realizar seus sonhos e depois disso você vai ter os teus custos fixos que você vai administrar o teu mês. Então você tem a tua receita, menos os teus sonhos e aí sim tu vai ter o teu orçamento do mês. E o poupar, que você aprende muito claramente que você tem que guardar todo mês uma certa quantia. E aí tem vários ramos de doutrina, você poupa 10%, você poupa 20% de acordo com a finalidade de cada família. Então isso é uma metodologia científica comprovada e que a gente entrega tanto para crianças quanto para adultos. Pois é, e exatamente falando nesse contexto, a gente sabe que grande parte dos brasileiros não tem o hábito de poupar. Segundo aqui a pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logísticas e do Serviço de Proteção ao Crédito, os consumidores não conseguem poupar nenhuma parte do seu salário. Mas quem passa por esse tipo de aperto acaba aprendendo com os próprios deles. E foi isso que a André conferiu através de uma família que ela foi entrevistar e que a gente vai conhecer agora essa história também, super interessante, que com certeza vai trazer muito ensinamento aí para os nossos telespectadores. Vamos conferir. Dona Janel e a filha Gesiele têm dinheiro guardado, o suficiente para sair de um aperto financeiro em caso de emergência. Com a separação anos atrás, Dona Janel ficou atolada em dívidas e recorreu ao banco para fazer empréstimo. Um problema de saúde piorou ainda mais a situação da família. Foi quando entenderam a necessidade de poupar. E aí eu comecei a analisar, mas eu não podia fazer nenhum, para guardar nenhum dinheiro, porque eu tinha que ter essas dívidas. Eu estava com dívida de chefe do Brasil, da empresa, eu tinha o Clube do Livro na época, passou 10 anos o Clube do Livro. E como professora, tinha duas cadeiras e eu tentava menos quitar as dívidas. Porque quando meu marido me separou de mim, eu precisava resolver esse problema das dívidas. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL, e o Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, no fim do ano passado, mostra que 67% dos consumidores brasileiros não conseguem guardar nenhuma parte dos rendimentos mensais. Até nas classes A e B, com maior renda per capita, o índice de não poupadores é alto, 54%. O estudo ainda revela que o brasileiro não tem o hábito de poupar dinheiro. Gesiele diz que ela e a mãe passaram muita dificuldade até conseguir equilibrar as finanças da família, mas foi preciso fazer sacrifícios para alcançar resultados. Aprendi na dor, tive dívidas, já tive nome sujo, já perdi o cartão, já passei fome com a minha filha, foi um tempo bem difícil. A gente não tem o costume de anotar a água que a gente compra na rua, o bombom que a gente consome na rua. Gente, isso é importante, porque aquilo que você esquece e não vê está saindo do seu bolso. E isso faz uma diferença no orçamento. E gente, reserva de emergência é muito importante. Por quê? Porque você não sabe quando você vai precisar. A professora de matemática aprendeu a economizar com Ayo, um jogo virtual que ensina a guardar dinheiro. Ela trouxe para a vida real o que aprendeu com a tecnologia da nova geração. E deu certo. Há mais de 10 anos, ela faz economias. Na verdade, o jogo foi uma didática, me ensinou a economizar e aprendi. Aí foi aí que levei para a vida real. Só esse lado também, porque é muito virtual, então você também não pode se envolver. Vale a pena? Olha, vale. Por mais que não tenha muito rendimento, mais vale. Um fator reserva para você para essas emergências. Gesiele foi mais longe, passou a estudar o mercado financeiro e bolsas de valores pela internet. Hoje ela entende bem de investimentos e riscos nas finanças. Agora todos os gastos são contabilizados na ponta do lápis. Ou melhor, por esse aplicativo de controle financeiro. Gesiele diz ainda que pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença no orçamento do fim do mês. Se eu sou assalariada, trabalho todos os dias, pelo menos seis meses do meu respiro eu tenho que ter. O que significa isso? Se o meu custo de vida é mil reais por mês para sobreviver, eu tenho que ter guardado seis mil reais. Porque se me faltar o trabalho, eu tenho seis meses garantidos para respirar e conseguir alguma coisa. Como professora de matemática e após toda essa experiência, dona Janel afirma que é necessário que as escolas passem a ter disciplinas sobre educação financeira. Primeiro tem que começar pela escola, na educação básica. Começar no ensino infantil, ter uma educação para as crianças. Porque a maioria dos pais, eles não têm noção, ficam muito endividados, não têm noção de educação financeira. Mas dá para fazer pela escola, para ensinar as crianças, para poder levar isso ao lar. Olha só, gente, estou a conversar todo mundo aqui, a gente tem atenção, porque realmente a matéria é curiosa e dá uma lição de vida. Para mim, principalmente, que fui lá fazer a matéria, foi uma lição de vida. Eu aprendi muita coisa com essas duas. Quero mandar um beijo, claro, especial para a dona Janel e também para a GZL, porque além de serem pessoas maravilhosas assim, elas realmente botaram a cara a tapa e foram lá aprender como fazer isso. Você viu, Selma, que ela estava comentando aí, que é preciso que as escolas realmente tenham essa disciplina financeira para poder você aprender a economizar e não gastar tudo o que você tem. Agora, Indira, Roberta vai falar também a respeito disso, né? Pois é, eu queria, ela falou uma coisa ali que eu achei bem curiosa, porque assim, algumas pessoas podem falar, é uma coisa que é senso comum que eu vou falar aqui agora, mas com certeza tem muito telespectador nosso aí pensando exatamente isso. Como é que eu faço reserva financeira ganhando um salário mínimo com três filhos e pagando aluguel? É que eu perguntei para ela também. Roberta, o que a gente pode dizer para esse telespectador? Bem, eu inclusive fiz uma matéria semana passada sobre isso. Vamos começar falando sobre o que eles colocaram na reportagem. É notório que essa pessoa, ela estudou. Existe uma grande diferença de educação financeira e finanças pessoais. Educação financeira é uma mudança de comportamento, que depois que você muda esse comportamento, você introduz as finanças pessoais, que são o quê? Os controles, em planilha, Excel, seja lá o que for. Então, primeiro a gente precisa entender claramente sobre isso. Segundo, lembra na reportagem quando ela falou assim que ela anota tudo? Existe um método. O que que eu oriento a vocês? Primeiro dia do mês, você senta e você diz assim, pega um pedaço de papel, eu tenho X contas, não force muito a sua cabeça. Eu pago um exemplo, água, tanto, luz, 200, supermercado, 500, gasolina, 700, escola, você enumera todas as suas dívidas. Guarda esse papel. Você vai passar o mês inteiro, tudo que você fizer, você vai anotar. Ande com um caderninho por categoria de dívida. Foi no supermercado, gastou, anota lá. Supermercado, dia 4, 200 reais em dinheiro. Tomou um café, anota. Pagou um estacionamento, anota. Estou falando de uma maneira bem resumida aqui, tá? Porque isso leva duas horas de ensinar uma pessoa. No final do mês, você vai fazer o levantamento de todas essas suas despesas. E vai confrontar. Nessa hora, você vai ver o teu estimado e o teu real. Você vai ver que o que você pensava não tem nada a ver com o teu real. Nessa hora, você também vai ter oportunidade de dizer. Isso pra mim é necessário ou é um desejo? Eu tenho como tirar isso do meu orçamento ou não? Mas pra que você tenha isso, você tem que ter o que a mãe falou muito claro. Em paralelo, os teus sonhos muito bem definidos. Porque se você reduzir aqui o teu supermercado. Ah, qual é uma decisão que eu tomo de reduzir esse meu supermercado? Levando uma lista. Fazendo, ah, eu preciso comprar só 10 itens no mês. Se eu não for com essa lista, eu compro 20. Quando você anota, dando exemplo do supermercado, na hora que você termina de pagar a conta, se você não tá com a lista de telefone ou a lista do supermercado, você tá lá. Mas semana passada eu gastei 200. Por que que agora eu gastei 400? Comece o teu momento de reflexão. Então, o ato de anotar é muito importante. Por que que as coisas não têm sido efetivas? Porque as pessoas pegam o aplicativo e jogam numa planilha. Isso não é o suficiente. Então, a primeira etapa é essa. Faça um diagnóstico financeiro da sua vida. Introduza nela os teus sonhos. De acordo com o quê? Você vai sentar com a sua família e você vai começar a negociar, a conversar. Olha, pra eu realizar o sonho de viajar pra Fortaleza, eu não posso sair todo final de semana. Então, vamos decidir, a gente vai sair dois finais de semana. O que que a gente pode fazer que não seja sair no final de semana que vai dar um lazer? Andar de bicicleta, caminhar na Ponta Negra, algo desse gênero. Pois é, eu tava essa semana, inclusive, até comentei com você, não foi, André? Eu tava, a gente tava planejando, né, o programa como a gente sempre faz, e eu tava escutando uma pessoa falar disso, da importância de você poupar em pequenas coisas. Por exemplo, eu tô ali numa rodada de conversa, às vezes eu peço um cafezinho, que eu vou pagar, pelo simples hábito, só pra não dizer que não pedi. Mas será que é necessário pra gente tomar aquele cafezinho? Você vai pra uma pizzaria com as crianças, ah, já pedimos uma, aí o garoto, ah, ainda queria mais, mas, pulando, você já comeu dois pedaços, será que tem necessidade de eu pedir uma outra? Porque muitas vezes você cede ao apelo da criança, já que a gente tá falando de filhos aqui, né? E a gente sabe que é difícil a gente olhar pro nosso filho e falar não. Mas é muito importante isso que você falou, né? A gente não comprar por impulso, a gente não comprar além daquilo que a gente realmente necessita, porque esses pequenos gastos desnecessários, eles fazem toda a diferença na hora que a gente tá. Vamos fazer uma análise, que é isso que as pessoas não conseguem entender. Se você toma um café por dia, você nunca vai tomar só o café, você vai pegar o café com algo. Então vamos arredondar pra 10 reais? 10 reais é 50 reais na semana. Se eu tenho 4 semanas no mês, isso vai dar quanto? Exatamente. 200. Exatamente. 200 reais ao longo de um ano, se você tem uma passagem que você quer comprar, você consegue já comprar uma passagem. Ou, se você tá pensando a longo prazo, você faz uma previdência privada hoje com 100 reais no banco. Você tem um filho de 2, 3 anos, você quer pensar na faculdade dessa criança, após os 18 anos, joga esse dinheiro, faz uma previdência privada, VGBL, seja lá o que for, ou quem entende de investimentos, faz aí uma aplicação e veja ao longo prazo quanto isso vai te dar. Então são esses pequenos detalhes que as pessoas não têm o quê? A cultura de... Não pode concluir. Não tem a cultura, né, gente? Não é pra parar bruscamente, não. Não tem essa cultura, né, gente? É porque é o seguinte, aqui o pessoal fica ali, né, só dizendo o tempo acabou, dois minutos, e ela falou de... Eu olhei uma professora... Gente, é porque aqui nada é planejado. Não é porra, nada. A gente matou pro VT do Giro, que é notícias pra família também ficar sabendo o que aconteceu no Senado, no Congresso, aquilo que é importante pro seu bolso também. Confira aí. Já está em vigor a Lei 13.935, barra 19, que obriga escolas públicas de educação básica de todo o país a oferecer atendimento psicológico a alunos, claro, quando necessário. O serviço será em parceria com profissionais do SUS, Sistema Único Saúde, e oferecer o atendimento garantido pela nova lei. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê pena de detenção de um mês a um ano para quem deixar de vacinar criança e adolescente. Segundo o texto, o responsável que se omitir ou se opor sem justa causa a aplicação das vacinas previstas nos programas públicos de imunização em menores de idade pode ser preso. A proposta também cria multa para quem propagar e disseminar, por qualquer meio, notícias falsas sobre as vacinas ofertadas pelos programas públicos. Sancionada na última quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, lei que institui a Carteira de Identificação da Pessoa Autista. O documento garante prioridade de atendimento em serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. A expedição da carteira será feita pelos órgãos responsáveis pela política de proteção dos direitos da pessoa autista em todo o país. Estamos de volta, então, com o terceiro e último bloco para falar sobre planejamento financeiro familiar. Como a gente fala, está bombando o assunto, né? Falou em dinheiro, dívida, conta para pagar, todo mundo se interessa. Um assunto que todo mundo tem, né? Tem umas pessoas comentando aqui, uma falou que é verdade, a Gracilene Souza, né? Gracilene Souza falou, é verdade. Alguma coisa aí sobre pagamento, deve ser, né? E também, Helene Correia, obrigada pela participação, obrigada por vocês estarem participando com a gente aqui, mandando mensagem. Continue também, porque a gente tem uma especialista aqui para você tirar a sua dúvida, né, Helene? Eu queria agora perguntar aqui para a nossa mãe, né? Quais dos seus filhos, seja que você tem dois, qual é o mais gastador, né? Quem te dá mais gasto? Quem perde mais. É quem perde mais. E qual é a estratégia para você equilibrar ali com os dois? Então, o menor, o bebê de quatro anos, ele não entende tanto quanto a maior, né? Então, ele ainda tem algum impulso de ficar bravo, chateado, de querer sempre levar alguma coisa do mercado, ele ainda tem esse impulso. Ah, eu sei o que é isso. Entretanto, as coisas para meninas são mais caras, né? Então, sempre a gente tende a gastar mais com ela porque o sapato é mais caro, porque vem acessório de cabelo. Pois é, né? Porque tem uma série de questões, tem um termo em inglês que eu esqueci agora, mas que é utilizado como uma crítica, porque sempre os produtos para mulheres, eles são mais caros. Então, assim, um barbeador para mulher é mais caro. Que rosa. Exatamente, porque rosa, exatamente. O bente para meninas tem brilho, então é mais caro. É verdade mesmo, né? Então, assim, a gente faz essa crítica também a essa questão, né, de gênero, porque por ela ser menina, ela acaba gastando mais, não porque ela é gastadeira, mas porque realmente... Tem mais um encheite, um laço a mais ali, né? Exatamente, as coisas acabam sendo mais caras para ela. Então, apesar dele ter mais impulso, né, de querer as coisas, a gente acaba gastando mais com ela por conta dessa questão de ser menina, de ter acessório e de realmente as coisas serem... Deve rolar um ciumozinho entre eles ali, né? Aproveitando, eu queria saber de você, como é que é que você divide o teu orçamento? Por exemplo, você, lógico, comida, os gastos pessoais de água, luz, telefone, educação, lazer. Como é que você consegue organizar? Tem, assim, um divisor, tipo, tantos por cento vai para cá, tantos por cento vai para cá, você consegue fazer isso? Então, antes a gente tinha a concepção de que eu saí para comprar uma roupa para o Teodoro, então, eu automaticamente tenho que comprar uma roupa para a Alice. E a necessidade deles são diferentes, as necessidades são diferentes. Então, a gente parou de fazer isso, de levar um, tem que comprar para todos e ficar atento ali à necessidade de cada um. Se a Alice não precisa de roupa nesse momento, então a gente não precisa comprar. Se o Teodoro não precisa de acessório nesse momento, então a gente não precisa comprar. E também balancear o que realmente é preciso, o que é que é necessário, e utilizar as alternativas, né? A tua despesa hoje, ela é maior com educação ou com alimentação? Com educação. A gente gasta mais... Até porque livro é caríssimo, né? A gente não é só a mensalidade, né? São as atividades da escola, são os passeios, é aquela interação entre os colegas depois, né? Das aulas, as festinhas, as festas de aniversário das crianças, dos colegas. Então, hoje, com a educação e tudo que abraça ali aquele âmbito escolar, a gente acaba gastando mais do que com alimentação, do que com saúde. É outro mundo, né? Isso é uma realidade que, não só para quem tem filhos estudando em escola particular, mesmo nas escolas públicas, eu sei porque eu conheço pessoas que, por exemplo, estudam em colégio militar, que de certa forma é público, né? Também em escolas do município, do estado, enfim. Mas acabam gastando, porque realmente tem a questão dos eventos, a criança sempre quer participar de alguma forma. Selma, como que vocês vão trabalhar isso, esse ano, né? Eu queria saber uma curiosidade, como é que vocês prepararam os professores para essa... Lógico, você falou que já vem trabalhando isso, o município, mas agora é uma exigência da Base Nacional Comum Curricular. E eu queria saber como é que vocês prepararam os professores para passar isso, porque esse ensino, ele é transversal. Então, me fala como é, o que é uma disciplina transversal para o nosso telespectador entender e como é que os professores da educação do município foram preparados. Não é algo que você vai introduzir da noite para o dia, né? Nós estamos aí preparando uma jornada com esses professores, uma jornada pedagógica. O tema transversal, ele perpassa por todos os componentes curriculares. Um exemplo, professor de matemática, de língua portuguesa, de artes, de ciências, eles podem trabalhar um conteúdo com um tema transversal. É porque a pessoa fala de educação financeira, pode achar que é só professor de matemática. Então, professor de história, por exemplo... Pode, geografia. Contando a história do dinheiro, né? A história, ela vai colocar... Vou contar a história do dinheiro. Na matemática, ele vai ensinar como é que usa o percentual. Perfeito. Como é que faz a regra de três. Isso mesmo. Então, no português, vai explicar a diferença de um boleto bancário, por que significa o dinheiro. Então, o professor, ele vai introduzir na disciplina dessa forma. Exatamente. E essa atitude, essa postura, é algo que nós estamos plantando, enquanto secretaria. E a gente espera, de uma certa forma, não vou dizer para você que um mês a gente já vai estar com essa consciência fixa, mas é algo que a gente trabalha de forma lúdica e diariamente. Tem um ditado popular que diz, não é? Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas tudo isso pode virar cultura mesmo, né? Sim, sim. Porque a gente não vai adquirindo culturas até alheias de outros países, porque isso não deve ser cultura. Porque se a gente continuar do jeito que está, onde nós vamos parar? E é importante... Me desculpa, Andréia. Pode continuar. É importante sair da escola. A escola é um ponto focal. Lógico. Mas o pai e a mãe, eles são fatores, assim, importantíssimos nesse processo. E a CEMED hoje entende que toda a comunidade é um potencial educador. Ela é um potencial professor. E a gente espera aí estar contando com esses pais, para o ano de 2020, a gente realmente trabalhar de forma efetiva todos esses temas transversais, que não é só educação financeira. Temos o empreendedorismo, que puxa. Porque a criança empreendedora, ela já começa a ter também esse conceito dessa educação financeira. E falando em educação financeira dentro de escola, a gente foi procurar saber também, né? A Indira fez uma matéria a respeito de como você pode economizar na hora de comprar o material escolar, que também, quando você pega o material escolar do seu filho, você se assusta. Meu Deus, tudo isso, uma criança de três anos. E de repente, a borracha, o caderninho e a borracha, a gente virava doutor. Agora não, é um mundo de coisa. Mas como economizar, a Indira foi mostrar para você aí, pai e mãe. Para quem tem filhos matriculados, todo início de ano é a mesma coisa. A lista de material escolar consome boa parte do orçamento da família. Muitos pais e mães sabem exatamente quanto isso pesa no bolso. Outros só sabem que pesa muito. 20%. Hoje está em média de 20% do nosso salário. Em média de 20% a 25%. Acho que uns 30% da nossa renda a gente separa para a gente poder fazer esse pagamento desse material. É um orçamento bastante grande, eu diria. Não tenho agora uma proporção básica para te dar, mas como eu tenho três filhos, representa uma quantidade significativa no orçamento. E se você ainda acha que pesquisar, comparar preços e comprar com antecedência é a melhor receita para amenizar o impacto do material escolar nas contas de casa, esses pais garantem que, em tempos de economia instável, a fórmula precisa de um quarto ingrediente. Tem que ter um planejamento, primeiramente, né? Na metade do ano, para o final do ano, tem que ter um planejamento, já separando aquele dinheiro para o material escolar. Os nossos planos lá em casa é não fazer planos para o 13º. Então, a gente já usa esse valor para comprar de material, matrículas, gastos no início de ano. Então, a gente procura manter uma reserva, justamente para o material escolar, que é o principal, né? O fardamento, normalmente, eu começo a comprar bem antes. Já no mês de outubro, eu já começo a comprar o fardamento, porque eu evito de comprar com preços novos, né? E o material escolar, a gente acaba parcelando para pagar aí de quatro, cinco, seis vezes até. Já deixa tudo reservado já, faz todo o cálculo, tudinho de quanto vai custar. E aí, já deixa separado esse dinheiro, porque a educação das crianças é em primeiro lugar, né? Uma vez garantido o dinheiro da compra, algumas dicas são essenciais na hora de otimizar o seu tempo. Listas completas, somente em livrarias. Atacadistas têm menor preço, mas poucos itens. Livrarias têm sites. Pesquise antes de sair de casa. Autor, edição e série são essenciais para não errar na compra dos livros. Lembrando também, Dina, que... Que bom, né? Que os pais aí já tenham uma consciência. Fiquei muito feliz quando fui fazer essa enquete, porque eu vi que a maioria deles já está trabalhando a questão do planejamento. Gente que gasta o 13º inteiro, já sabe que não vai poder utilizar para fazer cumprinhas de Natal, porque sabe que vai comprometer com o material escolar das crianças. Então, eu fiquei super feliz. Lembrando também que dentro dessa história do material escolar, é bom ficar atento àquilo que realmente é importante para a educação, né? Tipo, o papel higiênico não é importante, porque às vezes tem escolas que botam ali material de limpeza, que não é obrigação do pai nem do aluno, né? É verdade, né, Selma? Sim, sim. Nós temos que ter cuidado realmente com o que é pedido, não é? A CEMED, ela sempre procura, a Secretaria Municipal de Educação, fornecer no início do ano letivo, o fardamento, aquele material básico realmente que os alunos vão precisar para iniciar o ano letivo. E as nossas escolas, você tocou no papel, né? A gente sempre tem o fornecimento de papel nas nossas escolas. E é uma das coisas que às vezes o professor até coloca muito. Tem outros itens também que não podem ser comprados, já deu problema, até o meu Procon sempre alerta pais nesse período para saber exatamente o que é importante comprar. Agora, Indira, eu queria aproveitar, falando de material escolar, com a Adri... Alessandrine. Alessandrine, que tem os filhinhos, a gente vai já ver aí, né? Tem foto dos meninos, dos dois pimpolhos lindíssimos. Você já comprou material escolar? Já viajou primeiro? Depois comprou o material, como é que ficou? Então, eu tomei preparada para uma prova. Então, as crianças já viajaram, elas estão voltando amanhã com o papai. E a gente vai sair para a compra do material na segunda-feira, dia 13. Enquanto isso, eu fiquei aqui em Manaus, pesquisando o valor dos materiais. Porque apesar de ser a diferença que talvez seja pequena, é quando a gente vai contabilizar o todo, né? A gente veio ali, fez diferença a gente ir em um lugar X e não em um lugar Y. Tem que pesquisar, né? E aí a gente fez essa pesquisa, esse trabalho... Olha aí os meninos, olha aí, Sobrien, olha aí. É a Alice e o Teodoro, né? Exatamente. Muito fofos, né? São meus bebezinhos. Eles, inclusive, na escolinha, teve uma feirinha de empreendedorismo, onde eles próprios vendendo, juntaram dinheiro durante um ano para comprar ali e para lucrar em cima daquilo que eles... Então, Teodoro vendeu o lápis na boate. Teodoro vendeu o brigadeiro, Alice vendeu lacinhos de cabelo e aí eles foram ali construindo... Te preparo, Willian. E isso é muito legal porque você passa a criança uma visão de empreendedor, né? E isso ajuda, com certeza, no futuro deles, porque hoje em dia a gente sabe que o mercado de trabalho é formal, emprego de carteira assinada está muito difícil. Tem que ser empreendedor mesmo. Então, você precisa realmente criar nas crianças essa cultura do empreendedorismo, porque não necessariamente você vai conseguir... Depender de um trabalho de carteira assinada, um concurso público, mas saber como se livrar ali de uma situação se você já tem esse espírito empreendedor. Exatamente. É isso mesmo. Eu queria matar uma curiosidade, com certeza, dos nossos espectadores também, com a Selma, a respeito de como é que a SEMED vai introduzir os pais nessa questão da educação financeira. Vocês vão fazer eventos, vocês já vêm trabalhando isso, mas eu queria, especificamente nessa questão da educação financeira, o que vocês prepararam para trabalhar com os pais ao longo desse primeiro ano que é obrigatório a educação financeira. Sim. Na verdade, a SEMED, ela já se organiza nesse sentido. Lembra aquelas reuniões de pais, que a gente ia na escola só receber boletim? E, às vezes, nossa mamãe e nosso papai já iam também ouvir algumas coisas sobre a gente, né? Ah, o aluno é isso, o aluno é aquilo. Hoje, nós temos essas reuniões tratadas de forma diferente. Hoje, é apresentado para o nosso pai o que nós vamos trabalhar ali naquela escola, os nossos resultados, eles são apresentados, o tema em questão, ele é trabalhado, todos os temas que permeiam a vivência daquela escola, porque cada escola é uma realidade diferente. Nós temos sete distritos hoje, em Manaus, que trabalham do viver melhor ao Puracaquara, da Zona Oeste, da Zona Norte, da Zona Leste, com realidades totalmente diferentes. Então, a escola, ela tem essa autonomia de trabalhar junto a esses pais, a esse grupo de pais, cada tema trabalhado. E aí, a gente procura as parcerias. A gente leva palestra, a gente leva atividades a serem desenvolvidas com esses pais, a gente leva outros profissionais, como eu falei, para essa rede colaborativa. Porque o professor, só em si, ele tem aquilo ali que ele vai passar para o aluno. Mas ele não é o fim. Nós precisamos de parceiros para trabalhar dentro da escola, temas como educação financeira. Com certeza. E se for necessário, o diretor, ele leva, a coordenação, ele leva. E nós já temos acompanhado isso dentro da CEMED. Agora, Roberta, por exemplo, a Selma é a pessoa da CEMED ali, que está introduzindo esse projeto, toda essa questão da educação financeira. Agora, como uma educadora financeira, uma pessoa realmente que trabalha diretamente com finanças, como é que você acha, assim, uma opinião sua, por exemplo, que isso deveria ser levado para as escolas? Nisso que tudo que a SEMA falou, na tua opinião, como é que deveria ser? Eu acho que a escola, no início do ano, ela deveria chamar os pais e mostrar o planejamento estratégico de como que ela vai usar nas disciplinas cada tema do dinheiro. E, em cima disso, já demonstrar aos pais, por exemplo, eu sou professora de história. Eu vou falar sobre, vou contar sobre a origem da história no mundo. E dizer, pais, olha, durante o ano, no período X, eu vou ter exercícios. E esses exercícios da escola, eu pego e interajo com o pai. De que forma? Um dever de casa. Então, dessa forma, eu estou levando para casa algo para fazer junto com o meu pai e com a minha mãe. E a cada X tempo, eu faço uma reunião para pegar a percepção do pai se aquilo foi efetivo ou não. Então, eu acho que é algo que pode surtir efeito. E não sei, acredito que vocês já devam fazer isso. E uma outra coisa também, estar acompanhando os pais, se pai, mãe, você está seguindo o que a gente está implementando na escola ou a escola está ensinando o filho, como aconteceu comigo e a gente estava conversando com a Selma, que eu fui uma das pessoas que deu a palestra no Projeto Vila Sésamo em 2017, aqui nas escolas de Manaus, 20 escolas, né? 20 escolas. E era muito comum no corredor, eu saí das palestras e aí ela diz assim, papai e a mamãe, a criança, gastou todo o meu dinheiro. É, tá complicado, né? Então, bom. Bom, gente, a gente ainda tem o nosso quadro Agenda Cultural com dicas para o final de semana, para os papais e as mamães aproveitarem, né? Algumas delas gratuitas, que é exatamente para combinar com o nosso tema e é o que a gente vai conferir agora. A Companhia de Teatro Apareceu a Margarida volta com a peça infantil Rápido das Cebolinhas, de Maria Clara Machado, neste sábado, a partir das 6 horas da tarde, no Largo de São Sebastião. O espetáculo conta com muita diversão, música e confusão. Para descobrir quem realmente roubou os pés de cebolinhas do Coronel Felício, a peça é gratuita. Para o período de recesso escolar, o Parque Cidade da Criança preparou uma programação especial para a criançada até o final do mês de janeiro. O público infantil pode contar com atrações gratuitas, como brincadeiras, contações de histórias, jogos e oficinas de leitura. As atividades iniciam às 2 da tarde e o parque fica localizado no Aleixo, zona centro-sul. O horário de funcionamento é das 8 da manhã até às 6 da tarde. A atenção criançada começa na próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro, a Colônia de Férias Interarte, do Teatro Manauara, a partir de 1h30 da tarde. A programação oferece gincanas, artes plásticas, brincadeiras, teatro, dança, circo e muita diversão. Podem participar das atividades crianças de 4 a 10 anos. E os papais podem fazer as inscrições na bilheteria do Teatro Manauara. E uma dica de passeio para toda a família e seus cães de estimação. É o Pet Park do Amazonas Shopping. O espaço fica na área do estacionamento, ocupando mais de 400 metros quadrados. exclusivo para receber cachorros de pequeno e grande porte. O local é destinado para os pets gastarem muita energia com seus donos. O Pet Park conta com uma ampla área verde ao ar livre, rampas, túneis, escadas e bastões. Além de circuitos para os pets e um espaço de convivência. O funcionamento é de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite. Aos domingos e feriados, do meio-dia às 9 da noite. Legal, né? E é importante que eu estou vindo aqui tudo de graça. Para não gastar, só vou para eventos gratuitos, minha família. Não é, Miriam? É verdade. Bom, gente, a gente está chegando ao final do terceiro e último bloco do nosso programa. A gente queria agradecer a você que ficou aí em casa, nos acompanhando. Espero que tenha sido produtivo, né? Certamente. Os ensinamentos aqui que as meninas passaram. Dicas de finanças. A gente quer agradecer a Roberta, que é terapeuta financeira, que com certeza passou muitas dicas legais. Você pode achar a Roberta no Instagram dela. Fala aí, Roberta. Isso, meu Instagram é Roberta Veras Antônio. E está aberto lá, quem quiser, estou à disposição. Então, Selma, também, obrigada por essa dica. Parabéns às escolas, né? Que vão introduzir agora todo esse trabalho, disciplina de educação financeira. Obrigada mais uma vez. Obrigada. A gente agradece a Alessandrinha, que é a mamãe que veio aqui trazer os exemplos dela, passar como é que ela faz. Valeu, com certeza, valeu muito a pena. Antes da gente encerrar, eu queria também agradecer a Sacaro, que é a nossa apoiadora cultural. É quem fornece aqui para o nosso cenário esses móveis maravilhosos, né? E a gente só tem a agradecer e espero que esse ano seja muito produtivo para a Sacaro também. Gente, obrigada mais uma vez. Nosso tempo acabou. Até sábado, pessoal. Obrigada pela audiência. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho